Bem-vindos a Camelot! E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as regras de Petty Krill. Bravos Jogos também apoia Camelot Gaming. Bom, eu vou fazer um review também deste jogo que é muito legal, que é Petty Krill. Ele já foi financiado e se você estivesse vendo este vídeo, hoje você consegue ainda ir lá e garantir o seu. Se não, amigo, você só vai ter que assistir este vídeo mesmo. Mas, enfim, é um jogo muito legal, Petty Krill. Assista ao review para você entender o conceito do jogo e agora eu vou fazer somente as regras. Para começar, cada jogador, você é uma equipe de pitstop de uma corrida. Então você tem que reparar os carros. Cada rodada é uma corrida. Em uma partida, vai se jogar cinco corridas. Isso quer dizer cinco turnos. Em cada turno, o que você vai fazer? Primeiro, a preparação. Aqui eu coloquei as cartas bem juntas, Porém, na preparação do jogo mesmo, as cartas de cada componente devem estar bem espalhadas, onde todos os jogadores consigam enxergar e alcançar cada uma das cartas. Depois, vocês vão pegar as cartas dos componentes de pneu, motor, aerofólio e gasolina e equipar em cima do seu tabuleiro do seu carro, que seria este tabuleiro aqui. Nele, já está descrito aqui, nas imagens, onde você vai colocar cada. Você deve colocar quatro pneus, um motor, uma gasolina e um aerofólio. Hora que estiver tudo pronto, o jogador que participou, que já foi em corridas mais vezes, é o jogador inicial. Esse é o critério para ser o primeiro jogador. Eu acho que eu nunca vou ser o primeiro jogador, porque eu nunca fui em corrida nenhuma. Então, você vai virar uma carta de incidente. Vai ler o texto. Os textos são muito legais, muito criativos. É legal para dar uma imersão, deixar o jogo um pouquinho mais descontraído do que apenas resolver ele. Então, você vai ler o texto. E embaixo vai ter três tipos de cartas de incidente. Você tem um incidente em que todos devem repor e vai ter o símbolo do que ele vai ter que reparar. E aí você também vai ter cartas onde o líder, que seria aquele jogador que tem mais pontos na trilha, deve reparar algo específico. E os demais jogadores que estão atrás têm outra tarefa de reparar outras coisas. Ou então, o contrário. Os demais jogadores reparam algo e aquele que está na lanterna. O jogador que está com menos pontos e que está em último colocado deve reparar algo em específico. Isso daqui é muito bacana, porque ele dá um fôlego para o jogo, porque ele dá chance para quem está em último lugar e também dificulta para quem está em primeiro. Então, sempre tem aquele cara que ele vai saber um pouco mais, ele tem um raciocínio um pouco mais rápido e vai ter aquele que tem um raciocínio um pouco mais devagar. Tipo eu. E isso daqui dá uma chance para esses jogadores e tira um pouco da vantagem do outro jogador, que é um pouquinho mais rápido para fazer as contas. Contas? Sim, contas. Cada carta aqui é um tipo de operação matemática que você deve resolver. Nos pneus, você deve fazer uma adição ou subtração. Por exemplo, nessa carta aqui, tem o número 2 e o número 9. Você deve fazer uma soma. A soma dos dois vai dar 11. Ou 9 menos 2, 7. Então, você deve procurar ou duas cartas de número 1 das cartinhas de pneu e colocar em cima dessa carta, ou procurar a cartinha de número 7 e colocar em cima dessa carta. Você resolveu ela. Na carta de motor, é uma multiplicação. É um número vezes o outro. Por exemplo, esse. 6 vezes 6 é... 36. 36. Eu sou péssimo em matemática. Sou de humanas. Então, você vai fazer a multiplicação, achar as cartinhas 3 e 6, colocar aqui em cima 36, e você vai ter resolvido. De aerofólio, é uma soma ou subtração, porém, o número é maior. Não é tão simples igual do pneu. Por exemplo, nessa carta, 19 e 29. Você vai ter que fazer 19 mais 29, ou 29 menos 19. Você acha o resultado, coloca as cartas aqui em cima, e resolveu. E a mesma coisa com a gasolina, só que a gasolina agora é uma sequência de números. Você tem que completar a sequência. Por exemplo, esse daqui. Tem o número 1 e o número 4. Quais números vêm aqui no meio? 1, 2, 3, 4. Então, você tem que achar a carta de gasolina, de número 3 e 4, coloca aqui em cima. Você não pode usar as cartinhas de outros componentes para resolver as contas. Então, se você vai fazer uma operação de motor, você só pode usar as cartas de motor. Você não pode usar uma carta de pneu, que tem um número para poder resolver a conta. Não pode. O que você pode fazer, é usar as cartas coringas, que são essas cartinhas aqui, e elas substituem qualquer número. Porque, às vezes, outro jogador já usou a mesma carta, o número de cartas é limitado, e você vai precisar usar o coringa. Quando você usa o coringa, a sua pontuação no final da rodada, vai ser de menos 1. Se você usar 2 coringas, você vai receber menos 1 do primeiro coringa, menos 2 do segundo coringa. Total de menos 3, e assim por diante. Mas é difícil de você usar tantos coringas assim, a não menos que você esteja com muita pressa, e prefira arriscar receber tantas penalidades, para receber um melhor posicionamento no final. Assim que resolve, que você resolveu o incidente, os jogadores têm que ser rápidos com as mãos de novo. Além de pegar as cartinhas na mesa, sai uma bagunça, você pode conferir no vídeo aqui, dos outros canais que fizeram gameplay desse jogo, que, depois que você conclui o seu carro, você tem que pegar os peões, correspondentes com o troféu de ouro, troféu de prata, e o troféu de bronze. Se estiver jogando com 4 jogadores, vai utilizar os 3. Assim, o quarto colocado não entra no pódio. Se estiver jogando em 2 jogadores, em 3 jogadores, você remove o bronze. Se estiver jogando em 2 jogadores, remove o prata, vai ter apenas o campeão, ganhando medalha de ouro. Assim que tiver o resultado, você vai virar essa cartinha aqui, de pódio. Aqui vai ter número de jogadores, 2, 3 e 4, os pontos correspondentes para cada uma das posições. Então, como você pode ver aqui, se estiver jogando em 2 jogadores, somente quem pegar o primeiro colocado, ganha ponto. Se estiver jogando em 3 jogadores, apenas ouro e prata pontuam. Em 4 jogadores, somente quem está em 4º lugar, não vai pontuar. E esses pontos variam de carta para carta, não é igual. Então, aqui dá um pouquinho mais de fator sorte. Se acontecer de, eu peguei o ouro, por exemplo, na hora que eu vou ver as minhas contas, vou resolver elas, eu errei alguma, eu estou eliminado. Eu pontuo para aqueles que eu acertei, por exemplo, eu acertei a conta do combustível, porém eu errei a conta de um pneu. Eu falhei totalmente, eu não vou estar no pódio, porém, eu acertei a gasolina, vale 2 pontos, eu ganho esses 2 pontos. Então, eu passo o ouro para quem estava com a prata, quem estava com prata, passa para o bronze, quem estava com bronze, passa para o último colocado. E assim, subsequentemente, dependendo do número de jogadores. E mesmo se eu passei o ouro para a pessoa, aquela pessoa também errou uma conta, ela vai passar de novo e vai passando assim. Pode ser que ninguém acerte, se todo mundo for ruim de conta e ninguém acertar nada. Ao final, na última corrida, na quinta corrida, na quinta rodada, você vai pegar um super incidente. Ele é mais difícil, você tem que resolver mais coisas, então ele dá aí um fator de virada de jogo. Ele é muito bom por causa desse ponto. Então, essas daqui são as regras. Espero que vocês tenham gostado. Assistam também o vídeo de review, que vai sair na sequência. Primeiro eu estou fazendo de regras, o próximo vídeo vai ser o review. Então, Pit Cree é um jogo de perspicácia, velocidade de mão, raciocínio muito rápido. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima. O próximo vídeo No second thought, let's not go to Camelot. It is a silly place. Right.